Bom começa agora mais um vídeo de dicas e seja muito bem-vindo os meus amigos do YouTube hoje eu vou continuar a série de dicas no último vídeo a gente aprendeu a virar Metal Greymon esse bonitão aí hoje a gente vai aprender a fazer muito dinheiro dinheiro primeira coisa tem que falar com o Yuramon ele tem que falar isso daí que a gente precisa da saber que existe uma ponte invisível depois disso que a gente vai fazer você vai procurar todos os Digimuxi Rons possíveis e deixar no seu inventário né que eu tenho quatro tem problema vai ser esses quatro mesmo e eu vou vir aqui na lojinha eu vou comprar o seguinte vou comprar um auto-piloto comprei dois porque eu sou burro e vou vender os outros itens aqui vou vender esse Restore vou fazer um dinheiro aqui vou deixar só esses aqui mesmo deixar isso aqui mesmo a gente vai recuperar tudo isso daí e eu vou gastar meu dinheiro tudo isso aqui ó o máximo possível bad recoveries certo come again aí vai falar agora a gente vai lá para o que é Freezy Land aos bogey do Digimon Ward 1 Digimon Ward 1 era cheio desses bugs aí que você encontrava mano não muda porra nenhuma mas enfim é um caralho então agora eu vou direto para Freezy Land eu vou fazer o caminho manual aqui porque eu tô jogando como se fosse a primeira vez jogando que eu quero ajudar também aqueles que estão olhando pela primeira vez seja que a gente que jogou na infância e tá dando uma nova chance ou seja os novos jogadores que querem ver um pouco do retro dos jogos antigos e aproveitar o que para mim é um excelente jogo de Digimon né então aqui a gente tá em Tropical Jungle a gente vai fazer o caminho manual até Freezy Land aqui nesse pedaço não tem muita coisa para fazer futuramente a gente vai pegar o Vegemon aqui pode pegar o Vegemon e pode entrar no cemitério Overdell inclusive o MetalGreymon ele pode entrar e fazer a primeira parte da da quest do Vegemon se vocês tem interesse em ver algumas quest específicas sendo realizadas deixa no comentário faz o pedido nas redes sociais que vocês sabem muito bem quais são que eu dou uma olhadinha e a gente vê isso daí certo vai tá aparecendo aí os links e os cards tá vendo aqui é que aqui tem uma ponte se a gente não fala com o Yuramon ele não vai fazer essa caminhadinha entendeu o que ele tá fazendo aí assim a gente consegue chegar aqui em Great Canyon Top Area aqui tem um Godzumon tem um banheiro aqui aqui tem que fazer a quest do Monocromon que é bem chatinha em sumo você tem que fazer dinheiro então vende tudo por preços altos e boa sorte é um pouco de RNG envolvido aqui a que a gente vai passar no meio desses goburimons futuramente aqui a gente vai falar com o Yuramon e ele vai dizer que tem bandidos por aqui isso vai ativar nesse pedaço a quest do Ogremon que é uma das maiores quests do jogo acho que a maior você tem que enfrentar ele seus comparsos várias e várias vezes e aqui é o primeiro passo depois é no onde que era mesmo aí na torre dele que fica lá embaixo aqui aqui nesse elevador vai ter que ir no meio passar o Zassomon o Yidmon maconhamon também em tradução a gente pode ir para o topo para enfrentar o Beardramon o Beardramon interessante porque ele abre um shopping que te leva para qualquer lugar que você já tenha visitado é um dos neve villages né mas é um dos Digimons que vai para a cidade que são mais úteis mas para usar os serviços dele a gente precisa de dinheiro certo e como não temos dinheiro a gente vai começar o processo de fazer aqui o dinheiro então já cheguei em freezeland certo aqui é bem tranquilo como você tá com Metal Greymon você não precisa ficar evitando as lutas aqui se você tá com um Digimon mais fraco eu evitaria por exemplo esses Yogamon porque eles são bem fortinhos o Metal Greymon quer cagar mas não tem problema porque tem um banheiro aqui nessa próxima tela logo aqui do lado direito caga meu filho isso deixa sair muito bem tem os Nogumons os Nogumons são bons esses Digimons que estão aqui são bons para aprender algumas técnicas né tem até até um Yogamon que ele tem uma chance alta de ensinar Buster Dive que é uma técnica de luta esse aqui uma técnica de luta bem forte se tiver um Digimon forte que tem a chance de aprender por exemplo acho que o Metal Greymon ele até pode aprender o Buster Dive pode ir lá e tentar tem um esquema de técnicas também que ainda preciso ler que diz que eles aprendem mais fácil técnicas do seu tipo primário no caso do Metal Greymon é técnicas mecânicas e a gente só libera Factorial City onde tem os mecânicos mais pra frente tá a gente chegou no ponto aqui é o seguinte tem três Mojiamons os Mojiamons aqui eles fazem trocas você oferece um item ele te dá um item em retorno tá vendo o último Mojiamon que você trocar os três itens vai para cidade esse é o Mojiamon que você não quer mandar para cidade porque ele faz parte do truque do truque do dinheiro a gente vai trocar Medi recovery com ele fica um tracinho quando você já trocou a gente vai trocar os quatro que eu tenho aqui com ele por Medi recovery pronto acabou certo de volta agora e vamos para segunda tela onde tem os outros dois Mojiamons certo vou mostrar eles aqui o Freezyland aqui tem dois Mojiamons um é vital é o mais vital de todos para o truque do dinheiro e o outro é inútil eu recomendaria você trocar por último com esse aqui porque os itens deles são bem fraquinhos e não compensa muito você pode mandar ele para cidade agora esse aqui da esquerda pode fazer todas as trocas com ele depois com o outro lá primeiro lugar que eles são os mais úteis aí que você vai fazer vai trocar Medi recovery por SDF disc só trocando certo existe um glitch aqui que quando você já trocou três coisas com esse Mojiamon ele começa a dançar e a cada vez que você manda uma mensagem ele anda um pouquinho para frente até chegar um ponto em que ele vai te cobrir ele cobre você literalmente por isso que é bem importante você ter o auto piloto porque se você não tiver você vai ficar preso aqui com ele vai ter que resetar o jogo não tem jeito então vou vendo vou trocando todos os meus Medi recovery acabou 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 eu vou aqui no item e manda um auto piloto eu voltei para cidade legal de volta para cidade eu vou vir aqui no vendedor pode ser qualquer vendedor então como a gente já mandou com ela mãe o Betamon para cidade tá ótimo a gente vai em céu e vende o SDF diz que a gente trocou o SDF diz que ele vende por 2k de bits já fez 24300 cada Medi recovery custa 500 bits ou seja você tem um lucro de 1500 então eu vim aqui vou comprar sei lá o máximo possível eu vou comprar aqui 40 como eu não tenho Digimushions então só vou fazer nessa base e aí se eu tiver o Beardramon que a gente pode fazer esse outro vídeo né de Quests né a gente pode vir com ele já ir direto para freezland ele vai ficar negócio dele fica por aqui como eu ainda não tenho a gente vai de de novo lá para freezland vamos fazer o caminho manual de novo mesmo esquema para conseguir trocar e fazer dinheiro só nessa primeira vez a gente já conseguiu fazer 24500 bits que já é bastante para você comprar itens de sobrevivência como os maldiscs interflops como a gente tá no começo do jogo já ajuda bastante mas é aquilo você pode repetindo várias e várias vezes para maximizar o máximo de 20 bits possível o truque em teoria é esse e já acabou eu vou estender um pouquinho porque ainda vou mostrar um segredo que tem lá no que no cânion vou mostrar um segredo que tem lá no cânion vou não vou não vou enfrentar o Beardramon agora vou deixar isso para depois deixar para vocês enfrentarem aí sozinho você tendo Metal Greymon um item aqui Deluxe Mushroom esse é um item raro a gente deu sorte deixa eu ver que ele faz aumenta todas as habilidades às vezes acontece de aparecer esses itens raros em alguns lugares que compensa ou você vender ou usar ele mesmo que é muito útil tem um que é a maçã que acha que aumenta dá o máximo de felicidade tem um item que tira bastante corta bastante o peso é o item que mais corta peso você come ele tem vários vídeos que você pode ir encontrando por aí mas que demoram muito para aparecer eu não recomendo ficar tipo um dia só procurando isso né eu acho que não não compensa então eu recomendaria só mesmo apareceu eles opa pega guarda e usa ele ou vende dependendo de como você tá com a situação financeira né aqui o que a gente tá fazendo é um pouco demorado mas assim já ajuda bastante e o truque que tem aqui esse pedaço aqui ó é um pedaço que vai ruir tem animaçãozinha vou deixar tocando aí no vídeo é três vezes que ele faz essa animação é só entrar e sair que ele vai andar acho que na terceira vez vai esse pedaço aí do penhasco vai cair esse truque só funciona uma vez então se por exemplo você não quer é só duas vezes se você não quiser enfrentar o gremon por exemplo deixou ele vazio não quer enfrentar o gremon usa esse pedaço e salva se você tem um digimon que voa como metal gremon ele não toma dano ele simplesmente flutua para cá se você tem um que não voa ele vai tomar dano então fique esperto que aqui tem também tem esses bichos aí e a gente vai chegar na área de baixo para acessar essa área de baixo se eu não me engano você tem que fazer esse truque zinho que acho que ele vai tirar uma pedra aqui e chup quando você remove a pedra aí você pode vir aqui acessar o parte de baixo tranquilo rooftop o top é onde tá o birdramon que assim que você chegar lá você vai lutar com ele é uma luta bem difícil com metal gremon que você vai lutar de muito boa com ele né mas é bom fazer primeiro truque do dinheiro até para comprar uns itens de cura de MP para lutar o mais safe possível né eu pelo menos gosto de fazer esse jogo mais safe possível e com tempo né mas para quem tá tentando fazer speedrun talvez não valha muito a pena fazer até esse truque do dinheiro ou fazer ele só uma vez para ter dinheiro se bem que speedrunners né eles desenvolvem todas as suas próprias estratégias né de a gente tem aqui um digimushion é legal que você pode achar digimushions e eles vão ser super úteis para trocar por mais med recovery né que eu vou ter uma luta então vamos lutar já vamos protestar o poder do nosso metal gremon infelizmente ele tá com uma técnica bem bosta ó esse é o buster dive a gente tem chance de aprender porque o metal gremon se defendeu dele o ruim que essa técnica de mecânica que vem ela é muito ruim mas é a primeira técnica então a gente precisa dela ela vai servir para o nosso propósito então vamos lutando agora o ruim é isso também um espaço curto aquela técnica não é muito bom ainda bem que eu aprendi hit laser treinando brains já quebra um galho danada fora que tem finish também né quando tiver o finish pronto vai acabar com esse bicho aí primeiro eu não vou usar agora quando ele tá nesse estado porque sempre tem a chance de ele te atacar e impedir o finish quando que eu uso eu espero ele atacar e aí eu uso de contra-ataque vai filho e aí vamos lá lr vamos ver se a gente consegue matar ele só com esse quase mas já causou um bom estrago mais uma nossa tomara que aprenda buster dive mano ele tá usando muito eu tô defendendo bastante quanto mais ele usa e mais você consegue defender mais chance você tem de aprender e não aprendemos infelizmente o que ajudou talvez a não aprender é o fato de lutador não ser o tipo principal do metal greimon é o terceiro tipo então que tem menos chance de aprender né mecânica mais fácil depois de fogo depois lutador significa que é impossível aprender não só que é um pouco mais difícil apenas isso eu ainda tô para aprender assim um pouco sobre técnicas mas em geral é isso ou você você aprende lutando contra os outros digimons ou você treina brains que a cada 50 pontos ele tem chance de aprender uma técnica pode ser desde os primeiros 150 pode quanto mais óbvio a chance quanto maior né o status mais maior a chance de aprender pode acontecer de eu chegar em 999 que é o máximo e não aprender uma técnica infelizmente pode infelizmente isso é possível de acontecer por isso que eu falo não não desanime nem foca tanto nisso você pode também salvar antes de treinar brains e sei lá ir resetando até aprender algumas técnicas interessantes mas em geral só vai precisar fazer isso para uma ou outra técnica a maioria sempre tem um digimon que usa isso que é importante saber sempre tem um digimon que usa então pode ficar tranquilo em que de ah vou perder alguma técnica alguma técnica me sei bom não mesmo que ele tem um digimon que é chefe você luta com ele só uma vez e depois não luta mais só ele usava aquela técnica tem brains para isso e assim você aprendeu as outras técnicas de por exemplo mecânica ou ser uma técnica que só o o mugendramon usa depois você pode reenfrentar o mugendramon algumas vezes e você tentar aprender com ele ou brains você vai acabar aprendendo não tem muito segredo em relação a isso é tentativa e eu tentar sempre se defender bastante ajuda bom aqui é a parte mais chatinha né que ficar dando médio recovery quando você já trocou os três itens ele fica dançando essa dancinha ele vai sempre dar um passo para frente a cada vez que você falar com ele assim rápido na velocidade então por isso que tem que ter sempre um alto piloto contigo e até para agilizar as coisas né vamos lá eu vou vendendo aqui e vamos trocando bom terminei de trocar foram todos os itens eu tenho aqui 41 SDF disc vou usar o auto-piloto é bem mais rápido né do que ter que voltar manual a mas eu quero voltar manualmente você que sabe eu tô agilizando assim com que a gente tem no começo do jogo tendo ordramon fica muito mais fácil porque você já voa direto para freezeland você vai economizar muito menos tempo e vai fazer dinheiro rapidinho é um truque simples na real mas muito útil e assim eu fiz com 40 durou que uns três minutos então eu vou chutar que vai durar uns seis minutos você fazer isso com 99 lembrando que se você tiver 99 médio recoveries não adianta trocar por digimution trocar por médio recovery porque não vai funcionar porque ele vai dar SDF disc no máximo ele não vai conseguir trocar você tem a chance de perder o item eu não lembro o que acontece se ele não deixa trocar ou se simplesmente o item é somado então 99 continua isso pronto já tem 86.900 se a gente for comprar agora médio recoveries pode comprar 99 que ainda sobra só para 37.400 seria o suficiente para enfrentar o para pedir para o birdamão para levar lá para freezeland e para comprar até autopiloto a gente pode comprar mais um monte de coisa pode comprar itens de cura que tem um monte pode já comprar 99 carne que você não precisa se preocupar com alimentação do digimon agora tá bem tranquilo né já tem bastante dinheiro quanto mais você fizer mais dinheiro você terá mais fácil fica para pelo menos essa questão de itens do jogo recomendo sempre fazer para ficar seguro no jogo tranquilo certo gente então é isso esse vídeo vai ficando por aqui de dicas se você gostou peço por gentileza que você deu like se inscreva no canal manda um comentário compartilhe com seus amigos e siga nas redes sociais que isso ajuda muito no engajamento e o canal a crescer e eu poder trazer cada vez mais vídeos que esse acompanha a gente sempre também na live aqui por enquanto tá só na roxinha mas em breve espero poder fazer no YouTube também certo meus amigos um abraço um abraço pra vocês e até a próxima é nóis